O sonho de muita gente que tá nos vendo agora, esse é o sonho de muita gente. Muita gente tinha vontade de fazer isso aqui, ó. É verdade. Essa buzina, você nunca pensou em vender essas buzinas não, porque você deve fazer o dinheiro. Isso aqui foi na época do musical que o Calainho e a... Aventura, a produções. E a Ventura fez a menina lá. A Niela. A Niela fez o musical do Chacrinha, que foi uma coisa maravilhosa. Se aquele musical estivesse em Nova Iorque, estaria até hoje em cartaz. É, é verdade. O problema é que o musical do Chacrinha tinha um patrocínio máster, tinha mais de 100 pessoas, entendeu? Fiquei quase um mês e meio conversando com o Pedro Bial, passando todas as informações do Pedro Bial. O Pedro Bial fez o roteiro, o Andrusha que dirigiu. E eu ganhei um pai novo, o nosso querido Estepan Inercesiano. Estepan Inercesiano, entendeu? Encarnou a imagem do nosso velho guerreiro, que eu chamo ele de papai. Papai Estepan Inercesiano. Ficou igualzinho, né, cara? E quem ia fazer esse papel, quem ia fazer era o Jorge Fernando. E por acaso, teve um problema lá, que eu não sei quem foi, eu assinei o contrato, mas eu não queria me... Eu dei todas as informações que tinha, e toda pra eles, entendeu? Mas eu só fui assistir o último ensaio, e quem escolheu que ia ser o Chacrinha foi a Fernanda Montenegro. Que a Fernanda Montenegro, pô... O Andrusha é casada com a filha dela. Com a Fernanda Fernandinha. E a Fernanda Montenegro, e o nosso querido Estepan encarnou de uma tal forma... Realmente... Que foi impressionante. Mediúnico aquilo. Eu fui ver o último ensaio que fizeram lá no Carlustre, depois que me chamaram. Você não quer ir lá no teatro, João Caetano? Não, eu vou assistir quando a primeira... O primeiro dia, a estreia. A primeira, a estreia do show. Foi uma emoção, todo dia eu ia pra lá. Foi uma coisa maravilhosa, o Estepan Inercesiano. Foi uma pena, ficou quatro meses, que tinha o patrocínio máster do Bradesco e tinha os outros patrocínios embaixo. Certo? Tinha mais, então, quatro meses no Rio, quatro meses, foi no João Caetano que ficou aqui, quatro meses no Teatro Alfa em São Paulo, e doze capitais. Era overbook todo dia, era coisa impressionante. Mas não tinha como, né? Coisa impressionante, entendeu? Tu chorava todo dia, né? O quê? Tu chorava todo dia. Tu chorava, na hora que tinha aquela mudança aqui, que tinha aquela mudança aqui. Vinha a imagem do Chacria, o Estepan saiu lá de dentro com a imagem do Chacria, era emoção. Era emoção, né? Consegui, por acaso, antes da mamãe eu morrer, eu consegui levar a mamãe pra assistir lá o musical. Mas foi uma pena aqui, entendeu? Porque no Brasil, se tivesse em outro lugar, era overbook. Porque teve na cidade, foi em doze capitais que nós fizemos aí, eu não fui, entendeu? Eu não fui, eu fui só aqui no Rio e fui na estreia lá em São Paulo. Tinha teatro de três, quatro mil lugares que era lotado. O Teatro São Caetano era mil pessoas. É, eu sei. Lotado, lotado. Só que era uma peça muito cara. A produção não se paga. Era uma produção muito cara, eram mais de cem pessoas. Eu sei. Tirando a parte artística, você tem a camareira, você tem o iluminador, você tem o contra-rega, você tem o maquiador, você tem isso, você tem aquilo. Você tem uma série de pessoas muito caras. E sem ter o patrocínio máster, não se paga. Porque o estudante paga meia. O idoso paga meia. Então, não se pagava. Então, se essa peça está em outro lugar, está em Nova Iorque, estaria até hoje em cartaz. Foi uma pena, foi uma coisa... Eu tenho muito a agradecer a Aniela, o Calainho, entendeu? Estou trabalhando com eles agora. O Bial, que foi sensacional com o roteiro. O Andrusha, porque é um craque, um craque maravilhoso, entendeu? Mas, ô Leleco, você podia voltar com essa peça ali no Qualistência, que é do Ascioli. O Ascioli, pô, tá com ele. Vai ser, mas ele tem que pagar o patrocínio, querido. Mas tem que pagar, não é muito caro. Não, mas arruma o patrocínio, cara. Ah, mandaria arrumar o patrocínio, quer de volta. Não, mas é fácil arrumar, velho. Mas eu não me metia. É fácil arrumar, eu queria arrumar o patrocínio. Mamma mia, não tem patrocínio lá? Tem, é da produção deles também. O Sérgio, eu entreguei para... A equipe era tão boa, que conforme eu falei, eu só fui ver o último ensaio, entendeu? Assinei o contrato com eles, eles me pagaram um FII, fiquei com um percentual da peça. Ah, que legal. Entendeu? Tinha um percentual da peça e me pagaram. Fui assistir o último ensaio deles lá no Carlustia, de perto da prefeitura. Sim, Carlustia do Bacon. Entendeu? E ela falou, agora a gente vai fazer o ensaio geral no Teatro Federal. Eu quero ir só na estreia. É de ela. E cala aí, só quero ir na estreia. Então, eu tenho que agradecer essa grande homenagem, uma das grandes homenagens que fizeram para o nosso velho guerreiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.